Araripina, ponto de convergência de três estados, Pernambuco, Piauí e Ceará, concentrando em seu entorno mais de meio milhão de habitantes. A princesa do Araripi está inserida no polo gesseiro, que é responsável por 95% do gesso consumido em todo o Brasil, sendo a maioria das jazidas localizadas em Araripina e seu entorno. Com a força de suas diversas fábricas, indústrias e calcinação de gesso, parque eólico, agricultura e apicultura, é também um grande polo comercial. E é aqui que está chegando um empreendimento que vai transformar a cidade, no maior centro de compras, entretenimento, gastronomia e serviços que a região já viu. Conheça o mais novo lançamento da SX. Araripina Shopping Outlet, o primeiro complexo de compras e lazer da região. O Araripina Shopping é um novo marco para a cidade, e o primeiro em sua categoria em um raio de 130 quilômetros. Um completo centro de compras, entretenimento, gastronomia e muito mais, como Araripina sempre desejou. Mais de 80 operações, entre 50 lojas satélites, 2 grandes restaurantes, 1 mega supermercado, 8 lojas de alimentação, 8 salas de atendimento médico, 10 quiosques. E uma academia moderna, distribuídos em uma área de 12 mil metros quadrados. Tudo isso com arquitetura moderna e única, inspirada no melhor do mundo, direto para você. Inovação e comodidade em um só lugar, reunindo diferenciais que vão de 2 salas de cinema, de última geração, com segurança, conforto e elegância. Estacionamento com mais de 200 vagas. Um grande posto de combustível com conveniência e um home center moderno. Um jeito completamente novo de se relacionar com a cidade e com o melhor da vida. Garantia de sucesso. O Araripina Shopping Outlet conta com um investimento de cerca de mais de 10 milhões de reais. É a solidez de uma iniciativa única e imperdível, para quem prioriza sempre excelentes negócios, valorizando ainda mais toda a cidade. Amém. Amém.